Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do mercado da bola. Antes já vou pedir pra você se inscreva no canal, clica no botãozinho vermelho aqui do lado, clica no sininho do lado pra ativar as notificações, compartilha esse vídeo nas redes sociais e também no WhatsApp e sapeca aquele like. Vamos bater aí pelo menos uns 600 likes nesse vídeo do Corinthians. Pois é, e as informações que eu trago aqui é que o Corinthians espera o momento certo por volante e zagueiro no Brasileirão. O Corinthians não parou de observar os jogadores que interessam ao clube em 2017. Na Série A do Brasileiro, por exemplo, o Timão tem dois alvos e só aguarda o término do campeonato para tentar fechar as negociações. Trata-se do zagueiro Hernando do Internacional e do volante Richelli do Esporte. Entretanto, duas coisas ainda atrapalham o início das negociações. A primeira é o momento político conturbado dos dois clubes e também do Corinthians. O Internacional está perto da Série B, o esporte depende de um pontinho e o Corinthians está mais distante da Libertadores. A segunda são as outras opções que o clube cogita. Na zaga, por exemplo, o Gil, campeão brasileiro de 2015, e Luan, defensor do Vasco da Gama, ainda são preteridos pelo Corinthians, porém é um sonho muito, mas muito, mas muito distante na ação corintiana. Enquanto o Hernando é sonho antigo do Corinthians, quando ainda tinha Tite no comando, Richelli é pedido do técnico Oswaldo de Oliveira. Além desses dois, o Meia Wagner está apalavrado e seria mais um reforço ao clube. Para 2017, o Corinthians já assinou o contrato com os atacantes Jô e Luíde. A intenção da comissão técnica e diretoria é montar uma equipe que brigue pelos principais títulos do ano. E a outra informação que eu trago para vocês, que surgiu hoje nos noticiários, é do volante Otávio do Atlético Paranaense, que pode pintar como reforço do Corinthians para 2017. E depois do empate sem gols do timão com a equipe paranaense, o atleta deixou o gramado da arena confirmando a negociação. Em rápida conversa com a reportagem da rádio Jovem Pan, o volante comemorou o ponto conquistado fora de casa e confirmou que tem proposta do Corinthians para a próxima temporada. Revelação da base do Atlético Paranaense, o volante de 23 anos é titular absoluto do time de Autuori e tem contrato até 2019. Na janela de transferência do meio de temporada, o atleta esteve na mira do Corinthians, que vendia Bruno Henrique e Elias para o mercado europeu. Mas as conversas não avançaram. Agora, Otávio entra na mira do Corinthians, haja vista que o Corinthians vê necessidade em contratar um volante e reforçar o seu meio campo. Lembrando que Wagner já está apalavrado com o Corinthians e também deve pintar no Parque São Jorge para a próxima temporada. Bom, nação corintiana, essas são as informações aí. Então, o Otávio está na mira, Hernando e Richelli também. Lembrando que o Wagner já está apalavrado com o Corinthians para 2017. Gostou do vídeo? Sapeca aquele like. Compartilhe nas redes sociais e no WhatsApp também. E se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Aqui é o Gleitos Rodrigues do canal Gleito2 com mais um vídeo do Mercado da Bola. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.